Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, As Cruzadas, Uma História Por, Jonathan Hillesmith As Cruzadas, Uma História é o retrato definitivo de um assunto fundamental na história medieval. Autoridade na matéria, Jonathan Hillesmith explora os antecedentes das Cruzadas, seus principais agentes e as suas experiências no conflito, produzindo assim um texto acessível e ao mesmo tempo abrangente. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!